Beleza galera, aqui é o Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina, e hoje eu vou falar para vocês sobre sistema de arrefecimento do Ford Fiesta com motores Atec Rocam. E é uma pena viu galera, eu demorei um pouco a fazer esse vídeo, eu ia mostrar para vocês um fato que está acontecendo nesse carro aqui, que para mim foi novidade aqui na oficina, mas eu demorei para fazer o vídeo, então agora não vai dar para mostrar mais. Agora vamos ao carro né, Ford Fiesta, motores Atec Rocam, esse carro aqui o cliente trouxe na oficina e falou comigo o seguinte, Darlene, já fiz a típica do motor desse carro, já mexi umas três vezes o sistema de arrefecimento, o carro vazou mais água hoje, já não sei o que fazer, o negócio está ruim, aquela história toda né, então eu falei com ele assim ó, eu esqueci o nome dele, o rapaz, o senhor tem gente boa, eu falei com ele ó, vamos testar o sistema, a gente tem o valor para poder começar a testar o sistema, essa tampa que a gente testou aqui na frente dele, essa tampa está ruim tá, então eu já vou trocar essa tampa de cara, não tem o que fazer, vou tentar limpar esse reservatório para ele, que esse reservatório está relativamente novo, mas está sujo, se a sujeira sair e ficar bom, eu vou jogar esse reservatório fora e colocar o novo, se ficar ruim, nós vamos colocar o outro reservatório novo, não tem muito o que fazer, ele falou comigo o seguinte, Darley, pingou a água lá em casa, mais ou menos nessa direção aqui, mais ou menos a direção aqui, um pouco para frente do reservatório, aí eu falei com ele o seguinte, olha, aqui desse lado tem duas coisas que pode vazar, que são normais de vazar tá, bomba d'água e uma mangueira que está aqui atrás, e eu vou mostrar para vocês que vazou aqui, foi na bomba d'água e onde que ela vaza, como que a gente faz para identificar esse tipo de defeito. Veículo já no elevador, aqui está a parte onde fica vazando, galera, aqui tem uma capa que protege a correia de acessórios, retirei a correia de acessórios, e aqui está a bomba d'água, tirei a polia dela também, está vazando justamente aqui na parte de baixo dela, está vendo? Vazou aqui, escorreu aqui, aqui está me parecendo ser um pouquinho de óleo que está escorrendo, mas eu não vi direito de onde está vazando esse óleo, mas como se diz também, cada caso é um caso. Então ali a gente consegue ver que a bomba d'água está vazando, pingou aqui embaixo, pingou no chão, vamos tirar essa bomba d'água para ver o que está acontecendo com ela e fazer a substituição. Aqui na parte da homocinética, da homocinética não, da triseta, está vazando graxa, já espirrou aqui desse lado, já espirrou do lado de cá, vou informar para o cliente também para futuramente fazer a substituição. Então, o fluido de freio desse carro não está bom, viu galera? O fluido de freio dele, eu nem testei, já falei com ele assim, ó, de cara, seu fluido de freio está ruim, está muito escuro, então vou agendar para ele fazer a revisão também. Agora é tirar essa bomba d'água aqui e fazer a substituição dela. E como eu disse no início, pode ser dois lugares que vazam desse lado aqui, um é na bomba d'água, o outro é naquela mangueirinha ali atrás, está vendo? Está sequinha, sequinha, que está uma maravilha. Agora, como funciona aqui? Vou tirar três parafusos da bomba d'água, vou esgotar a água do carro e vou colocar uma bomba d'água nova, vou colocar ela com cola, tá galera? Só que essa cola aí vai ter que secar durante um tempo, então eu vou ficar com esse carro parado aí um tempo na oficina até essa cola secar e poder fazer de novo o teste de pressão. Por que fazer de novo o teste de pressão? Porque aqui é o primeiro ponto de vazamento, aqui está vazando muito. Se eu trocar a bomba d'água, vai gerar pressão no sistema novamente e pode ser que apareça um segundo ponto de vazamento, e aí eu tenho que estar preparado para isso. E o fato que eu falei com vocês que foi novo aqui na oficina é o fato do seguinte, quando o cliente chegou aqui na oficina, tirei a tampa do reservatório de expansão e estava cheio de espuma lá dentro, galera. Mas tinha muita espuma. E eu nunca tinha visto isso. Ele falou que, não sei, alguém aí, onde que ele levou aí, o pessoal colocou detergente para limpar o sistema de arrefecimento. Só que não se usa detergente para limpar o sistema de arrefecimento. Usa o limparradiador. No caso aqui, a gente usa esse da Cobb. Bacana? Ah, Darlene, mas eu não tenho limparradiador, não quero comprar, vou colocar detergente. Beleza, coloca detergente, mas você tem que enxaguar o sistema até tirar todo o detergente do sistema. Não pode deixar detergente lá dentro. Aí eu vou explicar para vocês uma história breve, mas que vai ser muito importante, que o meu amigo Márcio me esclareceu. Todo mundo já ouviu falar de cavitação. Sistema de arrefecimento do Ford Fiesta com motor Zetec Rocan, Export, acontece bastante. Deu cavitação. Por que que dá cavitação no sistema de arrefecimento? Olha para vocês verem, galera. Ele me explicou isso aí. Eu sabia que dava cavitação. No início, eu achava que era justamente por conta de ar que estava no sistema. Mas ele me explicou o seguinte. Falou, seu Darlene, já é conhecido, a gente sabe que a bobina, ela gera... A bobina, vamos supor, é uma bobina com dois polos. Ela gera a centelha com um polo. A centelha roda o bloco do motor e volta pelo outro polo. Isso aí a gente sabe. É fato. Já fizeram um teste aí, todo mundo já sabe disso. Não é... Beleza? Não existe aquele negócio da bobina ter quatro polos e os quatro polos gerarem centelhas não, tá? Então funciona desse jeito. Um polo gera centelha, ele corre o bloco do motor e volta pelo outro polo. Aí ele me falou o seguinte. Sabe por que que dá cavitação? Porque se o fluido de arrefecimento, o que tiver de água ali, tiver uma condutividade, se ele tiver condutividade e por acaso tiver um pouquinho de ar no sistema, ele vai simplesmente gerar um plasma. E o plasma vai estar onde? Justamente onde a água bater. E onde que ela costuma bater muito? Na válvula termostática. Por isso dá muita cavitação na válvula termostática. Tem ar, tem condutividade, tem energia, uma tensão elevadíssima da prova bobina. Quando o arco elétrico passa pelo bloco do motor, ele vai achar um ponto ali de fuga na carcaça da válvula. A válvula termostática, ali onde tem ar, por exemplo, e vai começar a gerar aqueles impactos elétricos e vai dissolvendo o material. E aí, meu amigo, gera... Ele me explicou isso muito bem. Gera um plasma, não é uma coisa gigantesca, mas é o suficiente para ir abrindo buraquinhos ali no sistema de arrefecimento e aí a vida vem daquela bagunça. Muito top a explicação dele, né? Eu vou pedir o seu Márcio um dia desse para vir aqui na oficina para a gente bater um papo e ele mesmo explicar esse negócio para vocês. Agora, pensa num camarada que é feliz por conhecer um mecânico com tanta experiência, hein? Pensa num camarada que é feliz, hein? Sou muito sortudo, não sou? Eu sabia que dava cavitação, já vi um cunhado de vezes, já mostrei para vocês como resolver alguns casos de cavitação. Sempre eu sei que um sistema com aditivo não dá cavitação, justamente por conta da condutividade do fluido vai cair muito, então ele não vai dar cavitação e ele não vai dar cavitação porque não vai gerar o plástico. Muito top. Bacana demais. Seu Márcio, eu vou te falar, viu? Mais que um amigo. Agora eu vou desmontar esse carro aí para ver o que está acontecendo lá na parte de cima dele. Já tirar essa água dele, trocar essa bomba d'água e já trocar essa tampa, tirar reservatório, limpar, mandar andamento desse serviço aí, hein? Seu Márcio, mais uma vez, meu amigo, eu sei que o seu Márcio de vez quando assiste vídeo nosso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua amizade e por passar dicas super preciosas para a gente. Eu vou te falar, eu nunca tinha visto falar desse tal do plástico em lugar nenhum do sistema de enriquecimento em lugar nenhum. O reservatório do carro nós retiramos ele, está cheio de mancha aqui em cima, a parte de baixo também está machada, está vendo? Muita sujeira, por isso que eu falei com vocês aqui. Beleza, Pedro. Não sei se vai dar para reaproveitar esse reservatório. Quem já viu nosso serviço aí, normalmente, o serviço ele fica bom, então não vale muito a pena deixar um reservatório manchado no carro, mas cada casa é um carro, cada casa é um carro, cada casa é um carro, estou ficando doido. E a mangueira que eu falei com vocês, ela sai daqui de baixo do reservatório e vai lá atrás do motor, essa mangueirinha aqui. Também ela não parece estar em muito boas condições não, mas vamos deixar ela por enquanto, vou colocar pressão no sistema, de novo, depois que trocar a bomba d'água e ver o que vai acontecer. A bomba d'água foi retirada, o cliente me disse que tinha trocado essa bomba há pouco tempo atrás e realmente parece que foi trocada. Não tem tanta cavitação, mas ela vaza aqui, está vendo? A iluminação é melhor, né? Aqui, na parte de dentro dela, está vendo lá onde tem a sujeirinha? Ela vaza aqui dentro do retentor e sai aqui nessa parte de dentro. O que faz isso aqui acontecer? Pode ser sujeira, pode ser produto muito ácido no sistema e pode ser também de efeito de fabricação. O que é, certamente, nós não vamos saber que dica, tá? Eu não tenho a menor ideia para dar certeza do que está acontecendo. Eu não tenho ideia. Olha, e essa bomba está começando a dar uma travadinha. Quem ainda mais estava? Está com sujeira aqui, ela estava vazando em dois pontos, hein? Mas bora lá trocar ela, a gente não tem que ficar também... Não adianta a gente ficar procurando o defeito, né? Descobrir o que está vazando, troca o componente e bola para frente, porque senão não dá tempo de secar o silicone antes de fazer um novo teste. Bomba d'água nova, isso aqui é uma bomba d'água da Urba, tá? E essa bomba d'água vem com esse negocinho aqui, como se fosse uma juntinha de papel. Para mim, isso aqui, de vez em quando, funciona. Eu não instalo com isso aqui mais, tá? Eu instalo ele com essa bomba d'água com silicone de alta temperatura, aquele silicone que a gente passa no cárter. Eu passo um pouquinho aqui, coloco ela no lugar, dou o torque e espero secar. Já tive muito retorno por conta disso aqui e não passo mais, tá, galera? Passo somente silicone. Olha, passei silicone, vocês estão vendo aí que não é muita coisa de silicone. Agora, como que eu passo silicone aqui? Vou mostrar para vocês que não é coisa muito difícil não, tá? Eu tiro a tampinha aqui do silicone desse chique e vou passando com a própria pontinha dele assim. Ele vai passando um pouco e vai tirando o excesso. E dessa forma que eu posso instalar lá, vaza muito um pouquinho para fora e é só esperar secar. Nunca tive, nunca tive nenhuma reclamação depois que comecei a colocar silicone, viu, galera? Com o anel de vedação aqui, tristeza, tristeza. Aí, galera, voltamos a colocar pressão no sistema de arrefecimento, por isso que o ideal é colocar pressão. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Vou colocar a pressãozinha aqui e está vazando agora nessa abraçadeira aqui em cima. Não tem nada a ver mais com a bomba d'água. Olha que tristeza, hein? Aí, galera, pingando no chão de novo, só que agora está pingando daqui, olha. Enfim, vou colocar a mão aqui na mangueira, é naquela abraçadeira lá, olha. Olha aí para vocês verem, olha. Segurei nela um pouquinho, olha a água aí. Muito triste, né? Muito triste. Mas isso aqui é a realidade, viu, galera? Eu conversei com o dono nesse carro aqui, já expliquei isso para ele e vou explicar para vocês também. Você colocou pressão no carro, achou um ponto de vazamento. Você corrige esse vazamento e coloca a pressão de novo, porque o sistema vai gerar pressão e vai aparecer um segundo ponto de vazamento se houver. E essa mangueira ali, ela está ruim, ela está um pouco ressecada. Talvez, há a possibilidade de ter que trocar essa mangueira. pode ser que ela permaneça no carro. Talvez a gente troque a abraçadeira e resolva. Mas o fato é que você tem que ter noção, tem que ter essa ideia na cabeça, o seguinte, mexendo no carro, sistema de arrefecimento, tem que colocar pressão de novo. E você vai só finalizar o serviço depois que ele suportar quatro horas de pressão aproximadamente. Ah, suportou três horas, também está bom. Ah, ficou cinco horas, também está bom. mas ele tem que suportar essa pressão. Se ele não suportar essa pressão, você vai colocar aditivo, vai limpar o carro, vai fazer o que for e não vai resolver. Agora, quais são os pontos principais que dá defeito nesse carro aqui do sistema de arrefecimento? Ele dá defeito nesse tubinho de água que está aqui atrás, é muito problemático. Bomba d'água dá muito defeito, válvula termostática dá muito defeito. Vou mostrar para vocês aqui o sensor de temperatura desse carro, ele tem um anel de vedação. O anel de vedação dele dá muito defeito, mas dá defeito para caramba. Inclusive, nós aqui já temos até esse anel de vedação para poder fazer a substituição e não precisar trocar o sensor inteiro. Esse sensorzinho aí, está vendo? Se você tirou, olhou no seu carro, tem água ao redor dele, pode ter certeza que já deu ruim. Esse carro aqui, ele está com silicone lá na válvula termostática, um pouquinho de silicone, isso não é problema, mas o fato é que lá está vazando. Vazou lá, a gente tem que consertar. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo que hoje já finalizou. Vou voltar aqui de novo, hein, galera? Mas eu vou frisar isso aqui bem para vocês. Vai trocar a bomba d'água? Eu vou trocar a bomba d'água. Passa um pouquinho de silicone aqui ao redor. Beleza? Não é do outro lado, não. Passa um pouquinho de silicone aqui, coloca no lugar, dá o toque nos três parafusos, deixa secar aí umas quatro horas, já é o suficiente, e prossiga com a sua manutenção. Se você colocar aquela juntinha de papel, pode dar ruim. Para mim, aqui já deu ruim um cunhado de vez, não coloco mais. Ah, Darlene, mas é que o fabricante fala que tem que fazer. É, o fabricante fala uma coisa quando a gente chega aqui na hora de colocar a mão na massa, como se diz, é outros 500. Aqui não funciona desse jeito, tá? e eu tenho que dar garantia para o cliente, então eu vou fazer o que funciona para eu dar a minha garantia. E dessa forma, com silicone, fica top demais. Bacana? Se você for dar manutenção no seu carro aí, faça dessa forma e se você precisar de manutenção, traça o seu carro aqui na B8 Mecânica, faça uma revisão top no seu carro para ele voltar àquela era boa que você só rodava com o carro e não dava defeito, não tinha que ficar pegando reboque. Vai ficar muito bom, hein? Grande abraço aí, até o próximo vídeo. E aí